Oi, tudo bom, gente? Olha só, mais um dia de aula com vocês, terça-feira, não é isso? E vamos continuar com o nosso tema na semana. Dia 27, nossa aula de número 21. Eu tô no pé escada, porque essa numeração das aulas já vai ficar confusa. Dia 21, ou aula 21, dia 27, dia abril. Vamos lá, aula de matemática e ciências da natureza. Deixa eu dar uma paulagem aqui pra vocês. Vamos seguir, né, com o nosso tema, nossos raízes, os povos indígenas. E, como subtema de hoje, nós vamos ter a relação dos vinhos com a natureza, né? Lembra que a senhora falou nas aulas de ontem sobre essa relação dos indígenas e o escuro acabou sendo determinado até agora? Os indígenas com a natureza? Pronto. A gente vai continuar falando sobre essa relação. E se é uma relação, de fato, igual à relação que a gente tem hoje com a natureza. E vai fazer a gente pensar sobre os cuidados de hoje, porque esse é o meio ambiente, certo? Então, vamos lá. Bom, os índios, eles vivem de forma muito organizada e harmônica. Lembra que a gente falou sobre a organização política, né? A organização política das aldeias, que não era como a nossa organização política, mas era uma organização que funcionava e funcionava muito bem, né? Cada tribo tem um cacique, que é o chefe. E o pajé, que é uma espécie de médico para eles, né? Os pajés conhecem tudo sobre imágenes do corpo e do espírito. E também quais as plantas e ervas que podem ser utilizadas em cada casa. Então, o cacique é como o chefe geral da tribo. E o pajé, na verdade, será como o quê? Como o responsável religioso e a pessoa que vai cuidar da saúde. Seja ela física ou espiritual, tá? Lembrando que, em definição da nossa crença religiosa, a gente precisa respeitar a crença do outro, né? A gente precisa respeitar a cultura do outro. Afinal de contas, ninguém é igual a ninguém. E todos têm o direito de acreditar naquilo que a pessoa acha que vai fazer bem. No caso dos indígenas, eles têm as crenças das religiões deles e eles precisam o quê? Respeitar. É o nosso dever de respeitar. É o direito deles de acreditar o que quiserem e o nosso de respeitar. Porque ninguém é igual a ninguém. Certo? Bom, a aldeia onde vivem é chamada de tábua, né? E nela existem dois tipos de casas. As simples, onde vivem apenas uma família, que são chamadas de oca. E as casas coletivas, que são chamadas de uma alfa. Então, a gente está bem acostumado a ver o quê? Aquela alfa que é a casa individual e a casa que certamente existem, na verdade, tribos indígenas. E as pessoas, elas também convivem em coletividade. Então, a casa, ela não é uma casa por família. Existem várias famílias dentro de um mundo ambiente. E essas casas coletivas, elas são chamadas de maloca. É só observar essa foto aí, tá vendo? É um estudo enorme. Obviamente que isso não é uma única casa. É uma casa coletiva, que é chamada de maloca. Tá? Vamos passar aqui. Bom, as casas são construídas com a mistura de barco e sua estrutura é sustentada por palhaço de madeira. Para fazer o espelhado, né? Os indígenas utilizam palha trançada ou grandes folhas de ar. Vamos observar aqui essa imagem. Lembra bem as nossas casas de taipa aqui do Nordeste, né? Quem já viu a casa de taipa, que é aquela casa que tinha um caipa de barro? Pronto. A casa, essa casa aí, ela não é toda feita em palha. Ela também viram que a sua estrutura é feita em barro, que é comum também que se vê. E a gente também pode ver o quê? A estrutura toda feita em madeira e palha. Depende muito da tribo. Lembra que a taipa falou que existem várias tribos com culturas diferentes, com religiões diferentes? Pronto. Isso aí é um exemplo. A casa, ela vai variar de uma tribo para outra. Certo? A sua casa, né? Provavelmente, não é igual ao seu vizinho. Pode até ser igual à parte de fora. No entanto, quando você entra, ela é o quê? Diferente. É a mesma coisa na casa dos indígenas, né? Bom, essa forma de construção, ela é barata. E segura para algumas regiões, tem muitas variações climáticas. Como assim, barata? Por que barata? Eles não precisam ser para comprar material. Não estou falando isso há 500 e poucos, há 600 anos atrás, há 500 anos atrás. Estou falando atualmente. É barata porque eles conseguem tirar o quê? Os meios de unidade à natureza. É segura, né? Na medida do possível. Ele fala de variação climática. O que seria essa variação climática? A chuva, o sol. Então, se eu for em uma região onde não chove muito, então essas casas serão seguras. Aí, no local onde a região da África está, chove demais. Eles vão ter o quê? Casas que suportem o clima, né? Então, vamos lá. Por isso, é utilizado em alguns lugares locais do país, principalmente no Nordeste e na Amazônia. São as casas de pau a piscos. São as casas de pau a piscos. E o que é pau a piscos? Que é o quê? Aquela casa, que é o quê? É de barro, que é a própria avó para vocês. Porque lembra muito a casa de alvinaria que a gente tem hoje. Que é a alvinaria, pimento e bloco. Então, aqui, são aqueles tipos de casa. Uma bem maior, que provavelmente more mais de uma família e outras menores. Pronto. A moradia individual, as casas individuais, é de moradia coletiva. Bom, os índios, eles retiram da mata tudo o que precisam para a alimentação. Além de plantar também o que é excessivo. Os principais alimentos consumidos, os povos indígenas, são mandioca, batata doce, cará, milho, pimenta, cana de açúcar, algodão e donante. Que são, na verdade, alimentos que são de fácil plantio e cultivo. Então, assim, a mandioca, para quem é da zona rural, daqui da cidade, já conhece, na verdade, a mandioca utilizando para fazer beijum, a tapioca mesmo, para fazer farinha, para fazer várias receitas aí. A batata doce, o cará, o milho, a pimenta, a cana de açúcar, que as pessoas plantam aqui na região, geralmente em locais. Eles que têm muita água, que a água vai escorrendo, geralmente com a cana de açúcar, algodão e a banana. Também é um alimento de fácil cultivo e que os índios, os indígenas, desculpa, os indígenas, eles usam muito na alimentação deles. Então, vamos lá. Além disso, eles criam animais como galinhas de copos e pescam com frequência. Aliás, peixe assado na folha de bananeira é um alimento típico indígena, que é uma delícia. A proja fez, fica aí a dica para quem quiser fazer com os responsáveis. Nada de cozinha, para vocês, não há mais sozinhos, nada disso com o responsável. Então, vamos lá. Os indígenas, eles criam também animais. Galinha, que é comum, inclusive, a gente vê aí na maioria das casas de zona rural e em alguns casos aqui na Azulubana também. Pocos e pescam com frequência. Então, os indígenas, é comum eles terem suas trilhas, a peregrinas, por conta da facilidade, por quê? Encontra água que desce a pesca. Certo? Bom, como os índios sempre dependeram da natureza, os dependeram da natureza para o sustento, desde muito cedo, aprendem a cuidar e a valorizar o meio ambiente. Lembra que a Pró falou? Será que eles cuidam muito da natureza ou não? Então, se eles já atendem daquilo, eles cuidam daquilo. Lembra que a Pró falou dos povos nômades, né? Dos indígenas que eram nômades, que eles utilizavam os recursos da natureza e do verdadeiro perigo, saíam dali e iam para um outro lugar. Então, é o que acontece aqui. Esse sair e procurar um outro lugar é justamente por quê? Por respeitar a natureza, por entender que a natureza chegou no limite dela e que agora é o momento de ela se recuperar, de ela se refazer. Bom, respeito às áreas de plantio e a falta de reprodução dos peixes, né? Que serão utilizados para o alimento. Então, assim, os indígenas, eles entendem que existe um determinado período para parar com a pesca, né? E se alimentar de uma outra maneira. Porque se eles continuarem pescando, os peixes, se eles não vão se reproduzir, eles não terão o inimigo lá na frente. Então, eles estão sempre respeitando essa questão da natureza. E que várias vezes a Pró falou nas aulas da semana passada, quando a gente estava falando sobre serviço público, que a gente respeitar, a gente não poluir. Então, isso os indígenas já fazem, ó, desde sempre. Com certeza, né? Os indígenas, eles respeitam e valorizam o meio ambiente muito mais do que nós. Por quê? Porque olha só o que a gente faz. A gente arranca as árvores, a gente desmata, faz queimadas. A gente não respeita a natureza. Por quê? A gente quer construir casa, prédio, vida inteira. E acaba poluindo os rios com o lixo. Então, tudo isso é um desrespeito com o quê? Com o meio ambiente. A gente ainda, depois de tanto tempo, ainda não cumprendeu a importância do meio ambiente para o quê? Para o nosso desenvolvimento. Então, os indígenas eles respeitam, né? E acreditam que a natureza é o quê? Uma aliada e não uma inimiga. Certo? Vamos lá, enfim, indígenas. As crianças indígenas, elas brincam muito, né? E através das brincadeiras, elas aprendem vários funções que terão que desempenhar quando adultos. Passar, pescar, plantar, fazer janelas de barro, transpar ceixos e várias outras coisas. Lembra também que a Pró mostrou uma imagem, né? Da palmeira, das filhas na palmeira. E aí, eu falei, olha, que eles vão trançar para fazer esteira, para fazer peixe. Bom, essas crianças, elas aprendem isso, né? Desde bem novinhas. Por quê? Porque há cinco ritmos no aldeia. Então, eles aprendem, né? De crianças, que eles irão fazer quanto adultos. Eles também vão para a escola, assim como vocês, tá? Sendo que existe uma lei federal, que é uma lei que vem de um livro presidente. E essa lei, ela diz o seguinte, que a educação indígena, ela precisa ser uma educação especial, uma educação específica para aquele povo. Certo? Quem quiser pesquisar aí, fique à vontade. Bom, os indígenas e a natureza, né? Vamos do lado desse vídeo aqui. Vamos lá. Só para ouvir a mão. Música Sabemos que em um país tão grande como o Brasil, a natureza se apresenta com características diferentes de acordo com cada região do país. Assim, as tribos indígenas se adaptavam aos diferentes ecossistemas. Mas o que isso significa? Que os índios adaptavam seu modo de vida de acordo com a região em que viviam, levando em consideração a natureza que os cercavam. Música Tradicionalmente, as sociedades indígenas não se fixavam a um mesmo território por muito tempo, independente do ponto do Brasil em que viviam. Música As aldeias indígenas eram organizadas, levando-se em consideração a quantidade, a qualidade e a distribuição espacial dos recursos indispensáveis ao desenvolvimento de suas comunidades. Isso quer dizer que, de tempos em tempos, eles trocavam o lugar onde viviam para não esgotar os recursos naturais que haviam naquele lugar. Música Os índios não tinham o hábito de estocar comida. Os vegetais colhidos e os animais adquiridos através da caça ou da pesca era apenas para a alimentação diária. Música Atualmente, os índios que vivem próximos a bacias hidrográficas evitam realizar as suas plantações nas beiras dos rios, de forma a não perturbar o desenvolvimento do ciclo vital de diversas espécies de peixes. Música Ainda temos muito o que aprender sobre sustentabilidade com os índios. Você não acha? Música Estou de volta. Vamos lá. Só para tirar o vídeo. E aí ele fala, na verdade, sobre a relação dos indígenas com a natureza e do respeito que eles têm, na verdade, inclusive aos quais os ritos religiosos estão atrelados, na verdade, e às coisas da natureza, né? A lua, o sol, a chuva, tudo isso. Então, vamos lá. Bom, atividade, lembrando para vocês, mais uma vez, atividade, não é obrigatória ao uso, né? Pelo professor aí da sua escola, é uma gestora e da CEDU, que a FGEDU, que a FGEDU, que é a educação inteira de São Paulo, disponibiliza para vocês. Então, vamos lá. Bom, faço a leitura do texto abaixo para entender a relação do índio com a natureza, né? Dos indígenas com a natureza. Indígenas brasileiros. Bom, os indígenas retiram da mata tudo o que precisam para a sua alimentação, além de plantar também o que necessita. Os principais alimentos consumidos entre os povos indígenas são mandioca, batata doce, cará, milho, pimenta, cana-de-açúcar, algodão e bananhas. Além disso, criam animais como galinhas e povos que pescam com frequência. Aliás, peixe assado na mananeira é um alimento típico indígena que um homem em branco aprovou. Bom, as concepções indígenas de natureza variam bastante, pois cada povo tem um modo particular de conceber o meio ambiente e de compreender as relações que se estabelecem com ela. Isso significa dizer que os homens estão sempre interagindo com a natureza, que esta não é jamais provocada. Como os indígenas sempre dependeram da natureza para o seu sustento, desde muito cedo aprendem a cuidar e valorizar o meio ambiente, respeito às áreas do plantio e a parte de reclamação dos peixes, que serão utilizados como alimento. Com certeza, respeita e valoriza o meio ambiente muito mais que nós. Inclusive, a gente já viu a mesma informação um pouco antes. Mas ele fala justamente sobre isso. sobre essa relação saudável que o índio indígena tem com a natureza. De respeitar, de compreender, de dar tempo para que as coisas se renovem. Bom, aí tem a questão do outro. Os indígenas carregam no corpo e no rosto a identidade cultural de seu corpo. As pinturas são as marcas de muitas etnias, que são diferentes para cada ocasião. As tinturas são diferentes elementos naturais, como o urucum, que é vermelho, e o gilipapo, que é aquela coisa que a gente conhece de mestre, para a gente do São João, que faz doce, ele faz licor, suco, e podem manter na pele por um período de 15 a 20 dias. Observe a invernagem a mais fácil de se pede. Só uma coisa de urucum, ele é o nosso colorado, o parânteses que a gente usa na comida vermelha. Só que, obviamente, ele vem da natureza, ele natura, quando ele vem da natureza, ele tem essa propriedade de pintar, que é bem interessante. Bom, observe os padrões e continuem reproduzindo. Então, aqui a gente tem alguns desenhos juntos, né? E aí, para você reproduzir o lápis. Pode fazer gelar, mas é melhor que você faça gelar, porque é rápido, pode voltar e apagar. Quem quiser colorir um pouquinho, pode colorir. Quem tem lápis de cor, e não tem, usa só o lápis e faz atividade se receber essa atividade aí. Do contrário, o professor de vocês, como você já tem sabe, já vou falar o direto, vai passar uma outra atividade para você. Questão 3, complexo com o número que falta em cada frequência. Então, eu tenho o número 1, é bem o quebra-cabeça disso aqui, né? O número 1 tem o número 3, tem o número 9. Qual seria o próximo número, seguindo, na verdade, essa chavezinha que eu tenho aqui? Pronto. 1, para o 3, 2, pronto. Mas, aí, do 3, eu curto o 9. O que está acontecendo? Será que é de 3 em 3, é de 2 em 2? Então, vai ficar aí, ó, o questionamento para vocês. Como é que eu posso completar aqui essa sequência? Então, desafio. Quem conseguir completar esse desafio, tira foto, né? Posta lá no Instagram, marca a seducação, porque a própria saber quem conseguiu esse desafio para vocês. Certo? Quem é que vai conseguir primeiro e que vai marcar a gente? Bom, próximo desafio aí para vocês. Gustavo quer chegar ao seu brinquedo favorito. Qual o brinquedo favorito de Gustavo? Uma bicicleta. Para ajudá-lo, você deve completar os espaços com os números que faltam. Atenção. Em cada parte de cores diferentes do caminho, o segredo para descobrir quais os números é o quê? De pé grande. Então, qual é o segredo para descobrir os números da parte azul? Quais são os segredos para descobrir os números da parte verde, para ele chegar até o brinquedo favorito dele? E você? Qual o seu brinquedo favorito? Eu gostava muito quando era criança de brincar de costura. Eu gostava de brincar de costura. Eu gostava de costurar, brincava de boneca, pipa e bola. Meus brinquedos favoritos. E o seu, Anderson? Eu gostava de brincar de bola. Eu acho que eu sou melhor que você. Eu jogo bola. E tem muita pipa, cai muito, ralei muito o joelho, né? Mas eu gosto muito de brincar. Eu boneca, bola e pipa. Eu acho que tudo meio indecível. Tá? Então, vocês aí, inclusive, podem me dizer, digam aqui para a gente aqui embaixo, qual o brinquedo favorito de vocês. Né? E aí, nessa pandemia, todo mundo guardar a igreja em casa. Estão brincando? Estão conseguindo utilizar os brinquedos que vocês têm? Já construíram algum brinquedo? Eu suspeito que algum dia, nesse momento, a gente vai construir um brinquedinho, viu? Então, vamos lá. Lavem as mãos. Façam o quê, Anderson? Álcool em gel e o quê? Usem máscara. Fiquem guardadinhos. Deixa que dá pra vocês, certo? Mantenham-se, tá? Em quarentena, guardadinhos em casa. Se cuidem direitinho, pra que em breve a gente possa, de fato, se abraçar, sem afetar. Beijo da própria você, tá?